Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para uma vez do canal e galera, seguinte no dia de hoje Nós estamos dando continuidade ao nosso game de natal, beleza? Que eu iniciei com vocês aí, mais ou menos na semana passada, beleza? A playlist aí vai estar no final desse vídeo, na descrição, caso você queira copiar os vídeos anteriores E só você dar uma olhada no canal aí, nos vídeos mais recentes, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, né? E nessa vídeo aula eu quero criar as texturas, beleza? Então provavelmente não vai ter muito o que mostrar ou o que ensinar, né? É mais você ter que ir no programa e fazê-las mesmo Então essa parte, devido a isso, essa parte pode ficar como uma timelapse aí para vocês de fundo, beleza? De eu criando textura e tudo mais E para isso eu estou aqui na nossa parte do nosso game, beleza? Que a gente criou aí no início Criou aqui a parte de texturas, né? Como vocês podem ter visto lá E eu criei dentro dessa parte de texturas Uma outra parte chamada REF De referência, beleza? Que eu vou ter algumas referências aqui Para fazer as texturas Que aqui são imagens do Google E eu não gosto muito de utilizar imagens com autores de outras pessoas, beleza? É sempre você ter... Você criar a sua própria arte aí para o seu próprio game, beleza? Para o seu game aí Também peguei alguns aqui do Papai Noel Pensei em fazer algo bem simples mesmo, beleza? É algo mais cartunizado assim E em questão a obstáculos, eu não sei ainda o que eu uso Porque se você vai fazer um jogo onde você vai ter que ter obstáculos aéreos Você não tem muitas opções A não ser que eu colocasse, sei lá Pássaros voando Ou até mesmo aviões Só que ele fica muito tosco O nosso game Porque quando você faz um jogo de... De correr Desse mesmo estilo, né? Só que no chão Você pode ter algumas opções aí De obstáculos para colocar, né? Só que é muito difícil você encontrar aqui Para jogos aéreos Então eu estava precisando de colocar, sei lá Alguma pedra que poderia vir Ao encontro do nosso personagem, né? Ou aquelas... Aquelas quadrados Que tem esses restros de tijolos Como você viu aí na apresentação do game, né? Eu coloquei mais ou menos um exemplo rápido E tinha a textura de uns tijolos aí, beleza? Então eu vou fazer aqui E vou pensando a melhor maneira aqui Para a gente estar fazendo isso Então vamos começar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.